Boa noite telespectador, boa noite telespectadora. Está no ar, teve um debate que hoje vai discutir o terremoto político que acometeu Brasília e, consequentemente, todo o país em função das conversas gravadas pelo delator agora, presidente do grupo JBS, Joesley Batista, que gravou uma conversa com o presidente Michel Temer. A OAB já protocolou o pedido de impeachment do presidente. Para a gente saber se o Temer fica, se o Temer cai, quem assumiria numa eventual saída do presidente da República, que já disse que não renuncia, são os meus convidados de hoje, o advogado Roberto Mohamed. Boa noite, Roberto. Boa noite, Guto. Prazer tê-lo aqui mais uma vez para discutir esse nosso quente sistema político. João Vilela nos comentários nesta noite. Boa noite, João. Boa noite, Guto. Boa noite, doutor Roberto. Aliás, o Roberto é uma pessoa que tem uma experiência que eu admiro muito. Ele não sabe disso, estou falando isso agora para vocês, mas tem uma experiência que eu admiro muito. Nem ele sabe que eu não falei isso para ele aqui, nem antes de começar o programa, mas eu sei do conhecimento dele, da experiência dele. Roberto Mohamed, a primeira pergunta é simples. Temer se mantém no cargo ou vai ser retirado para o processo de impeachment? Olha, a gente tem que fazer algumas observações, não dá para responder essa pergunta com sim ou não. Se você pegar o contexto global da delação premiada, ela tira várias lições para a gente, positivas e outras negativas. As positivas são de que ela é tão ruim para nós que você desmascara finalmente que os membros do Ministério Público não são candidatos a santo nem vestais. Porque para mim não há dúvida de que rolou boi aí. Algum procurador ou um grupo de procuradores ganhou uns boizinhos, no sentido literal dessa vez. É um peculato no sentido da palavra. Olha, quando você chega em Brasília e olha a sede do Ministério Público Federal, que é uma das obras mais superfaturadas de Brasília nos últimos 20 anos, e que ninguém investigou nada, porque quem investigou o investigador? Pois é, ninguém, no Brasil. Porque cheira podre isso. A multa de 110 milhões com caras que levantaram 8 bilhões no BNDES, não pagaram, o empréstimo foi irregular, e eles compraram todos os políticos com o dinheiro do BNDES, que é do dinheiro do povo brasileiro, e compraram empresas nos Estados Unidos gerando emprego lá e não aqui. Quer dizer, já cheira mal por aí. E mandando dinheiro nosso para lá. Que deixassem eles soltos, tudo bem. Mas que tomassem o que eles têm. Recuperassem os 8 bilhões. Então, tudo isso me cheira muito mal. Principalmente para quando a gente olha o tratamento que eles deram para o Odebrecht. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei? Eu acho que quem paga tu, quem paga nada e quem não paga se ferra. Agora, para mim isso ficou evidente. Segundo, o que eles falaram do Lula e da Dilma, na minha opinião, é muito mais grave que a gravação inteira do Temer. Sim. Que eles tinham conta, que eles abriram uma conta no exterior. 150 milhões cada um. Que era um extrato para um, que era um extrato para outro. E se eles afirmaram que fizeram o depósito, eles têm o número das contas. Sim. Está com o Ministério Público. Isso para mim é muito mais grave. E a gente vê os petistas na rede social pedindo Dilma já. Quer dizer, parece que... Porque o petista chega num grau... Eu acho que eles têm um grau de alienação da realidade que beira o fanatismo religioso. Quer dizer, não importa. Você não consegue falar nada para ele. Não te ouve. Delação passou a valer, né? A delação... Agora tudo é o contrário. Mas a parte do Lula e da Dilma não vale. Só essa. Só o resto que vale. No caso do Temer... Não, aí tudo vale. A gente notou bastante essa postura nas redes sociais. E o mais incrível é que, no caso do Temer, realmente, houve uma postura, na minha opinião, que não condiz com a liturgia do cargo. Ele não tinha nada que atender o empresário às 10 horas da noite. Investigado. Ele tem que atender... Independente de ser investigado ou não, é um dos maiores empresários brasileiros. Então, tudo bem. Ele atender ministro, secretário, deputado, senador, governador, às 11 horas da noite, meia-noite, tudo bem. Agora, ele atender o empresário tem que ser no Palácio do Planalto com a visita anotada na agenda e agenda pública. Então, isso já está errado. Mas eu não acho que isso dá impeachment. Para você, não caracteriza um crime de responsabilidade. Não, é imoral. Mas, pô, nós vivemos no país da imoralidade. Os comentários que ele fez... Por exemplo, a postura da OAB foi ridícula para mim. No sentido de... Ah, porque ele não podia... Quando ele ouviu o cara que comprou o juiz ou comprou o promotor, ele tinha que denunciar. Naquela hora, sério, me deu vontade de ir no banheiro. Porque a gente ouve isso todo dia na advocacia. Sabe, vamos cair na real. Eu acho que esse país, o grande problema do Brasil é a impunidade. Mas o segundo é a hipocrisia. As pessoas fingem que não sabem das coisas. A Lava Jato não desnudou nada. Todo mundo sabe que, nesse país, empreiteira faz caixa 2. E que caixa 2 de eleição é 10% para eleição e 90% para botar no bolso. É a corrupção antecipada, né? É lógico. Não existe isso. Quer dizer, faz de conta que nós não sabíamos de nada. A gente não sabia que, para fazer um... No aeroporto de Congonhas, cada gate daquele que a Infraero comprou, que leva você do embarque até o avião, que custa 430 mil dólares, ela pagou 1 milhão e 200 em cada um. Cada braço que vai... Cada braço daquele. Ah, é que a gente foi... O nosso é feito de um aço especial, uma borracha. Não. É que nem a ciclovia do Beto Mansur, vocês lembram? Custou mais caro que 1 quilômetro de imigrantes. Só que aí, quando, na opinião, eu perguntei para o Beto, ele falou que era um sistema de drenagem. Não, da NASA, né? Da NASA. Mas é muito usada na Lua, inclusive. E na primeira chuva transbordou tudo e ninguém podia andar de bicicleta. A NASA não funcionou. Mas obra pública é isso. Ia ficar todo mundo surpreso. Não, a Lava Jato contou a realidade para nós. A surpresa, Roberto, é que prenderam caras que nunca antes iam preso. Isso sim. Isso é a primeira vez. Aí você mexe no maior problema, que era a impunidade. Por quê? Porque corrupção tem no mundo todo. No Japão, os caras têm corrupto. Mas quando descobrem, eles se matam na frente da TV. Se não tivesse corrupto, eles se matam na frente da TV. A punição é implacável com o corrupto. Para o latino-americano, não é. Porque o latino-americano, ele vende um... Eu costumo dizer, a gente não vai ter tempo aqui para se alinhar isso. Você lembra de um programa que a gente fez com o Moisés? Quando a gente estava falando da greve do funcionalismo de Santos? Nós substituímos... Na República, nós substituímos a nobreza pelo funcionalismo público. Que criou-se uma casta, né? Cara, se você viu as benesses do judiciário, dos funcionários, os servidores do Congresso, você fala, pô, esses caras são os novos condes, viscondes. É que eles mudaram de nome, viraram ministros, desembargadores. Sabe, é uma coisa, assim, absurda. Você pega a Prefeitura de Santos, você tem o motorista do prefeito exercendo o cargo, nomeado para cargo C2. O motorista do prefeito? É, o motorista do prefeito. É que ele deve acumular função, né? Motorista, segurança, cabelo. O que eu levo um susto, Roberto? Porque não é possível. Você pega, por exemplo, o contrato de bicicleta, você falou da ciclovista, acho que você falou até falar disso. Das bicicletas que nós temos na classe de aluguel, a Prefeitura paga um milhão de reais por ano para manter em cima de bicicletas. E aí, eles estão sumidas as bicicletas. Considerando que custa 250 reais cada bicicleta, são quatro bicicletas, um milhão de bicicletas. E não tem isso. Será que quatro mil pessoas andam de bicicletas? Não dá uma pagar de preço de cada um, né? Você está sabendo que o prefeito vai mandar colocar... Nós falamos 200 bicicletas só. O prefeito vai mandar colocar cancela nos canais para ninguém entrar de carro na praia. Vocês estão sabendo? Ah, vai ter isso? É, a previsão é de um milhão também. A instalação da cancela? Quanto vai custar cada cancela? É barato, é barato. Um milhão cada cancela? É um milhão... É um ferro aqui, um negócio aqui, que você abaixa, vai o cara lá, levanta. Mas deve ser a tecnologia da NASA também, né? Mas é a tecnologia da NASA também, né? Deve ser. Então, são coisas que a gente vê aí. A imoralidade está espalhada. Se a Lava Jato chegar aqui, vai levar um monte de gente. O jato vai passar por aqui, se a gente passa. É, os caras outro dia entraram aí num operador portuário, porque tem que explicar, entendeu? O Carequinha, ele tem que explicar por que na gestão dele, ele transformou a área de preservação ambiental em área portuária. E, curiosamente, toda a área já estava comprada por operadores portuários. Eles tiveram visão. Na área continental. Eles foram contratar um vidente que falou, não, prefeito Carequinha vai transformar isso aqui de área ambiental em área portuária. Então, comprem o terreno porque vocês vão ganhar depois. Foi de graça, foi tudo certo. Essa é a nova Dubai. Sabe, aí a gente pensa que está tudo certo. Não, é bobagem. A Lava Jato tem, o juiz está se excedendo. Não é assim, só tem gente honesta. A gente vive numa podridão, que é brincadeira. Roberto, voltando às gravações. A OAB, você falou que ficou revoltado, digamos, indignado com a decisão da OAB. Até porque a OAB não deveria se remeter à Polícia Federal e pedir as degravações, as decupais, uma perícia, porque pelo que a gente está lendo na imprensa, pegaram um perito que não sabe nem escrever, que erra a concordância verbal. Nós temos aí a que erra a concordância verbal, quer dizer que é perito, mas não é perito, é corretor de imóveis também, tudo junto. Então, não seria até para preservar o direito da defesa. Vamos ouvir essas gravações? Primeiro lugar, a OAB não tem nada a ver com isso. Eu acho curioso quando os caras... Porque a OAB esquece da sua própria história. A OAB apoiou o golpe militar. Hoje fica falando de democracia. A OAB apoiou o golpe militar de pronto. Aí depois viu a bobagem que tinha feito. Aí passou a defender a democracia. Quando ela não pratica, não é ela mesma, né? Porque os advogados do Brasil não elegem o seu presidente. Não é uma eleição direta. Ele é eleito pelo Conselho Federal. Aquela turminha lá elege o presidente federal da OAB. Então é uma eleição direta. O CREA, os engenheiros, os agrimensores, eles elegem o seu presidente federal. Nós, advogados, que estamos lá protocolando impeachment, não elegemos o nosso presidente. Ele é eleito pelos conselheiros, que são eleitos também por conseguinte numa chapa. Você vota no presidente estadual. Eu duvido que um advogado vá votar. Não, eu votei porque os conselheiros federais dessa chapa são melhores que os dessa. Quer dizer, nós nem prestamos atenção em quem a gente nomeia, que é o cara que vai votar no nosso presidente federal. Nós não praticamos a democracia dentro do nosso órgão de classe. É o lista fechada, né? É o lista fechada. Não tem, não existe isso. E aí agora, vai lá e no dia seguinte protocola pedido de impeachment. Pode fazer bonito? Deveria ser a ter a defesa. Vamos ouvir. Será que o perito... A posição é de moderador da situação. Tem que representar? Tem. Até porque eu terminei um advogado, abre um processo ético contra ele. Agora, não fazer isso que fez aquilo foi circo para mim. E foi um rito sumário. Exatamente, um rito sumário. Não houve nem o... E precipitado. Calma, vamos ver como é que as coisas são. Não fez assim com a Dilma. E já julgaram e condenaram, né? Agora, em contrapartida, o que aquele representante da prerrogativa da OAB estava fazendo no depoimento do Lula? Você chama a representante de prerrogativa... Eu sou da Comissão de Prerrogativa Estadual. Nós somos chamados quando a prerrogativa do advogado é ofendida. Nem tinha começado a audiência, o cara já estava sentado ali. Já viu uma presunção de... Pelo amor de Deus. Eu não vi ele lá nos outros depoimentos. Só o do Lula? Então, são coisas que... Como eu falei, o problema no Brasil é esse festival de hipocrisia que a gente vê um monte de gente posando de vestal quando não é. É o caso do Alckmin. O que adianta ir na missa todo domingo, você dar o Opus Dei, entendeu? E olha, está enterrado na lama até aqui, meu amigo. Ele é marido do Tucanato, né? Temer fica ou Temer sai? Então, é muito complexo. Não dá para responder. Acho que ninguém tem essa resposta na... Mas algumas questões que eu concordo com o Roberto em grande parte. Veja, ele recebeu uma pessoa que não é... O que não deveria estar... Deve ter uma agenda formal, realmente, tudo mais. Mas tem algumas coisas mais graves. O que eu vi da gravação, a delação, essa questão dele falando, o que o Temer colocou, eu não vi nada tão grave, a não ser que ele manda para ele procurar determinada pessoa. E essa pessoa recebe a mala de dinheiro realmente. Então, aí, há uma ligação entre o que falou e o fato. Concordo com você. Se o cara falar, não, mas o juiz está na minha mão, está não sei o quê, é grave, é grave. Para ele se safar dessa, ele devia ter mandado investigar. Não manda investigar se ele fez isso ou não, que ele veio e me falou dessa forma. Poderia ter uma... Seria uma forma dele se precaver. Quantos falastrões você conhece que falam isso toda hora? Muitos, muitos, muitos. Porque eu sou amigo de fulano, eu sou amigo do juiz, eu sou amigo do promotor, e o cara nunca fala nem bom dia. Exatamente. Não, esse ponto eu não vejo nenhuma... A grande ligação que eu vejo é entre o que ele falou, faça isso, viu, e mandou falar com um deputado fulano de tal, esse deputado fulano de pau pegou o dinheiro realmente e levou. Aí é que a coisa... Dinheiro rastreado. A ligação entre o que se fala e o que se faz realizando. Se fosse só a gravação realmente, é algo ruim, pelo que você colocou, deveria ser público, deveria ter sido... Tomar cuidado até para o... Podia estar armado, por exemplo, se você não pudesse ter um pendrive, entrou com o nome de outro, é estranho, é muito estranho. As circunstâncias, né? Ou seja, as circunstâncias são muito estranhas, ruins, mas não seria ao ponto de chegar nesse nível. O grande problema que eu vejo é essa questão. Outra coisa que eu acho estranha, Roberto, até que o Maris colocou, por quê? Por que caiu na Lava Jato? É, isso foi uma questão... Tinha que ser distribuído livremente esse inquérito, na minha opinião. Sim, tem que ter escolha. Ele não faz parte da Lava Jato. Por que caiu no Fachin? Exato. Qual foi o sorteio que teve? Por que colocaram na Lava Jato? Mas qual a ligação entre o boi e o petróleo? Eles nunca venderam o boi para a Petrobras. Literalmente, né? Exatamente, essa grande questão. Queria saber se lhe ame de uma ligação com a outra. Agora, é interessante ser uma empresa ligada a gado, né? Porque a gente fala em peculato, né? E a história do peculato é interessante, o Roberto sabe melhor que ninguém. Explica os nossos telespectadores que muita gente pode não saber. O peculato vem de pecos, de pecuária, por exemplo, é derivado de pecos. E peculato, que é justamente esse desvio do dinheiro, da função pública para ter vantagem, é a utilização do cargo público para fazer coisas indevidas, que a gente sabe quais são, mas vem de pecos que é boi, justamente, que é gado. E é justamente o que era na Roma Antiga, era o desvio do gado. Ou seja, nós estamos voltando... Sim. Porque você pode reparar, vaquinha de deputado federal e senador, cada vez que ela faz foco no pasto, nasce um bezerro. Da cria, na serra, exatamente. Então, a gente começa a voltar à origem da palavra peculato, literalmente. Isso em latim. Em latim, né? Pecos. Mas a palavra peculato é originária desse desvio de gado, já tinha... Isso é antigo, não é uma coisa nova. A grande questão é que, assim, como é que pode essa pessoa ter conseguido... Ou ele é um grande... Estou saindo um pouco da área jurídica, Roberto, indo para a área administrativa, a questão... Empresarial. Empresarial. O cara que tem um faturamento de 4 bi em 2006, que é um belíssimo faturamento, tudo bem, é uma empresa responsável por... Alicerça, grande coisa. Para chegar em 2016, 10 anos depois, e ter 170 bi... Coincidentemente, no mesmo período em que Lula e Dilma estiveram... Não tem dúvida. Mas a grande questão é essa. No comando do país. Ou o cara é um gênio dos negócios que... O gênio mundial, né? Não, mundial. Porque ele tem 150 países. Não, não tem... Ninguém chega perto disso. Se alguém conseguiu dobrar... Você conhece algum gênio com nome mesmo de dupla caipira? Pois é, lá da Nápoles, né? Justamente. Wesley Joes. Wesley Joes. Mas são gênios da... Ou alguma coisa está muito errada. Vou te... Um minuto só e já te explico. Você chega no BNDES, pega um empréstimo de 8 bilhões sem garantia, porque o presidente diretamente mandou. Aí você compra empresas estrangeiras com este dinheiro. O nosso não paga um centavo e dá 20% da tua holding para o BNDES. Não, 20% das empresas que você comprou para o BNDES. Ou seja, o BNDES vira acionista das... Ficou bom, né? Ficou bom, né? Você paga com ações pelo valor que você fixa e o BNDES aceita esse tipo de situação. Comigo não acontece isso. Comigo também não. Então, me explicou por que os caras passaram de 4 bilhões para 170. A gente não é amigo do Lua. E o empréstimo saiu, foi liberado em tempo recorde. Esses 8 bilhões saíram. O EIC foi a mesma coisa. O EIC foi uma coisa até mais grave, porque... E para mim a estratégia dos irmãos da dupla sertaneja está bem clarecida. Eles querem mais é que queime o patrimônio aqui. Se quiserem tomar tudo deles, toma. Porque 70% está lá, né? Exatamente. Hoje 70% deles está lá fora. Eles estão na cobertura na quinta vingida. Os Estados Unidos acabaram. Ninguém vai poder tocar neles. E é o dinheiro do BNDES. Judicialmente, até queria depois explorar esse assunto com vocês. Essa questão da prisão, da delação super premiada deles... Total. Só que é o seguinte. Nos Estados Unidos existe uma restrição absurda para dinheiro de corrupção. Não importa onde ela foi cometida. Por isso, muita gente não consegue entender por que nos Estados Unidos mandaram prender os caras da FIFA. Por que lá, né? É, porque para o americano, não importa onde se deu o ato ilícito, o direito anglo-saxão, ele sofre ao longo do tempo, quando eu falo direito anglo-saxão, dos ingleses e depois dos americanos... Olha só a dupla aí. É. Capa de disco. Wesley da esquerda e Joe Wesley à direita. Esse direito foi modificado pela questão do protestantismo. Tem aquele livro do Max Weber, que para mim é sensacional, A Lógica Protestante e a Ética do Capitalismo, em que eles têm um conceito, por exemplo, o brasileiro, quando entra na lista da Forbes, corre para desmentir, dizendo que a lista está exagerada. O americano se bate quando ele não entra na lista da Forbes. Ele tem orgulho de ganhar dinheiro. Aqui você já aprende a sonegar no catecismo, porque é feio ficar rico. Rico não entra no céu. Então você tem que sonegar a Deus o que você tem em dinheiro. Lá não, é motivo de orgulho. Só que eles têm um rigor inacreditável em relação à corrupção. Não importa se você cometeu em outro país. Se você levou esse dinheiro para os Estados Unidos e usou para comprar alguma coisa, você vai responder criminalmente, porque aquele dinheiro é sujo. Eles não querem dinheiro sujo. E lá nos Estados Unidos é crime você levar esse dinheiro sujo para lá. Exatamente. Não importa onde você cometeu. Esse dinheiro não foi limpo no caminho para os Estados Unidos. O fato de ele entrar na economia americana não olava. Então os americanos são muito rigorosos em relação a isso. É a legislação, na minha opinião, mais avançada do mundo contra a lavagem de dinheiro. Justamente porque eles são o maior mercado do mundo. Eles não precisam apelar para esse tipo de coisa. Eles querem deixar claro que eles não permitem esse tipo de prática lá. Então eles vão... Se no Brasil, é por isso que o ministério... Aí que eu te digo, essa delação premiada cheira mal, porque ela blindou os irmãos, na minha opinião, em relação à justiça americana. Quer dizer, é escandaloso o que o Ministério Público fez. Processos que não têm nada a ver com o BNDES, eles foram incluídos no acordo de delação premiada por uma multa de 110 milhões. Quer dizer, se a gente assaltar um banco, Roberto, e conseguir lá, sei lá, 10 milhões... É o Ministério Público mandando o recado de que o crime compensa. É bem, isso é que é o problema. É isso que eu vou falar. Quer dizer, se o cara assaltar o banco, a gente vai lá e assalta um banco, a gente pega o dinheiro, a gente vai pagar uma multa, porque é uma pequena porcentagem daquilo, e aí tudo bem se a gente derdurar mais quem participou desse assalto e está tudo certo. Exatamente, é isso que eu falo. Na minha opinião, foi o maior escândalo já ocorrido envolvendo o Ministério Público. Esse acordo de delação premiada tem que ser anulado judicialmente. Isso é que a OAB tinha que estar de olho. Isso pode acontecer? Porque a OAB tem que fiscalizar o Ministério Público, porque o Ministério Público vive querendo fiscalizar a OAB. Ela é que tinha que ir para cima do Ministério Público agora. Escuta, que negócio é esse? Pelo menos questionar... A Odebrecht, que tem todo o patrimônio dela no Brasil, você faz um acordo nessas condições. O cara vai ficar preso, o cara vai ter que pagar uma fortuna de multa. Esses caras estão indo embora, estão gerando emprego nos Estados Unidos, e você está deixando eles irem embora por 110 milhões de multa e envolvendo processos que não tem nada a ver com esse caso. Em 10 anos. É, o pagamento anual de 10 milhões de... É, vai pagar 10 milhões por mês. É escandaloso, cara. É escandaloso o negócio. Quando eu vi ontem isso aí, me deu vontade de bater no primeiro procurador que eu encontrasse pela rua. Porque eles perderam a vergonha. Definitivamente perderam a vergonha. Isso não é delação premiada. Por que não? Porque eles colaboraram. Não, é porque Deguinho está levando. Literalmente, não tem dúvida. Você acha que pode ter alguma conspiração nisso tudo? Tem alguma conspiração? Alguma coisa que não está sendo revelada agora? Isso é muito mais podre. Os caras compraram o dólar na véspera da deleação. É isso que eu ia abordar. Vocês acham que ouve também essa manipulação no mercado? Mas não é compraram o dólar. Eles compraram um bilhão de dólares. Entendeu? É um bilhão, Roberto. Para pagar multas. Ninguém comprou 200 dólares nem mil dólares. Comprou um bilhão de dólares. Tanto é que... Espera aí. Isso não tem confirmação. Não tem confirmação? Não, não tem confirmação. Até porque eles teriam que ter pedido autorização para o Banco Central. A operação é muito alta. Até o Temer colocou isso. Isso está sendo investigado. Ele falou do perito da Folha também. A gente leva a presidência da República a sério. A sério. Não é. Tem gente que leva a BIN a sério. Não dá para levar. Entendeu? A BIN também. Os caras são mal informados. Não tem... São os últimos a saber. Ele fala do negócio da Folha sem saber. Ele foi o último a saber. Então, nesse caso, não existe comprovação da questão dos dólares. Parece que foram 300 milhões de reais. Cai bem. No deságio. Cai bem. Mas, pô... É um bom dinheiro. É um bom dinheiro, né? Para mim, está bom. 300 milhões. 300 milhões de reais. Agora, o problema todo é o seguinte. Como é que os caras fizeram um empréstimo de 8 bilhões, sem garantia, investiram lá fora e pagaram com ações do que eles tinham comprado com esse dinheiro? Então, aí eu vou chegar num ponto, Roberto. Só isso já é, na minha opinião, fraude. Já configura um crime. Já configura fraude. Mas, veja, é engraçado que BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Econômico Social. É, econômico social. Cuja principal função é... Função é... Desenvolvimento social das empresas, quer dizer, no Brasil. No Brasil. É nacional. No Brasil, né? Não, na realidade, é nacional. Né? É nacional. O BNDES... É desenvolvimento nacional. Ele, antigamente, já era um BNDE. Era BNDE. Só ia até o econômico. Colocaram o social e não foi uma mudança de nome. O BNDES só pode emprestar dinheiro para empreendimentos que gerem empregos e impostos no Brasil. E o Porto de Moriel? Então, só por isso, você já vê que tem... O metrô de Caracas... Então, mas aí que está. Quem vai construir o porto em Angola é a Odebrecht, é uma empresa brasileira, não é? É, ela vai pagar imposto aqui e vai empregar brasileiros lá. Então, vale. Aí vale. Como eram as obras na Arábia Saudita, lembra quando a Odebrecht foi a maior empreiteira, fez a festa dela, chamava de Correia, BNDE Júnior e tal. O Porto de Moriel, teoricamente, foi mão de obra daqui para lá. Se usou, houve uma questão de acordo de dívida. Quando você está gerando tributação no Brasil e emprego no Brasil, mesmo que não seja pleno... O contrato era secreto. Não, mas aí é aquelas coisas do Lula, que nem o cartão corporativo. Eu acho que se abrir o cartão corporativo dele e da Marisa, não tem jeito. Da Marisa, da Dilma, da Dilma. Ele vai dizer que é tudo culpa dela. Então, a Marisa... Agora, o problema todo é que, no caso dos irmãos Wesley, não gera um centavo de tributo no Brasil e não gera um emprego, um único emprego no Brasil. E aí eu vou te perguntar por quê, até para o nosso telespectador entender esse raciocínio. Não gera emprego no Brasil porque ele comprou... Nada, ele compra uma empresa americana. Com funcionários americanos. Com funcionários americanos. Ele gera emprego lá. Por que o BNDES vai emprestar dinheiro? Para isso, existem linhas de crédito internacionais que você, o empresário brasileiro, pode pedir dinheiro emprestado lá fora para comprar isso. É assim que as grandes empresas fazem. O BNDES tem função específica. O problema é, quando você tem um Lula na presidência que quer fazer você ficar milionário porque ele vai ficar junto, aí, meu amigo, não tem nada. Ele manda, pode fazer o cheque. E quem manda é ele. Se o cara não quisesse fazer, ele estava derrubado. E fazia, né? E fazia, não tem dúvida nenhuma. Então, cai por terra também muito do argumento do ex-presidente Lula de que ele não sabia de muita coisa, que era Marisa, que era... Não, mas isso todo mundo sabe que o Lula... Isso pega até mal dele falar isso, né? O Lula é mau caráter, cara. O Lula sempre foi mau caráter. Mau caráter, vagabundo. Ele nunca trabalhou. O tempo que ele teve... Ele teve o quê? Ele foi metalúrgico cinco anos, seis anos. No máximo dez. Depois que ele entrou, não deu isso. Depois que ele entrou no sindicato, acabou. Nunca mais acabou. Ele era mau caráter. Ele procurava... Quando ele era presidente do sindicato... Ele procurava 23 anos, Roberto. Ele não deve ter nem dois anos. A forma como ele conheceu a Marisa é idêntica à que ele fez várias vezes antes. Ele, quando morria, uma viúva de um metalúrgico ia no sindicato, ele que atendia. Ele falava para o diretor apresentar para ele. Quando chegasse uma viúva bonita, era para avisar para ele. E Marisa... Isso é o caráter. E a Marisa foi uma delas. E eles se conheceram nessa situação. O caráter do Lula é justamente esse. Outro dia, um petista escreveu no meu Face, falando que o Aécio diz que manda matar a delatora. Eu falei, olha, amigo, quem manda matar são... Não é só o Aécio, né? Olha para Santo André. Sim, causa o sucesso do Daniel. Não, não precisa nem... Não, então vamos começar com o Papai Leandro. Está além de só isso. Senhores, eu vou ter que fazer um rápido break. Antes eu vou deixar uma pergunta no ar. Teria a carreira de Aécio Neves reduzida a pó em função desse escândalo? É, você falando de pó e carreira é mais ou menos isso mesmo. TV Com Debate faz um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes. A clínica multi-imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a clínica multi-imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta, com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Atenção criançada! Fiquem ligados nos desenhos, animações, muitas brincadeiras e se divirtam com o manhã da criança. É todo domingo às sete horas da manhã, quarta-feira às sete e meia e sexta-feira às nove e meia da manhã. Você vai aprender muitas coisas! Já! Manhã da Criança, aqui na sua TV Com. Fizemos uma nova programação. Que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Diariamente na nossa programação, você confere o TV Com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então, fique ligado no TV Com Clipes. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Treze nove nove sete sete dois oito nove quatro meia. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD. Música e esporte pra você. Música e esporte pra você. Vem a viajar no mundo dos documentários. Produzidos em diversas partes do país com variados temas. No pleno do século XXI, existe muito preconceito. O preconceito racial, o preconceito sexual, o preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente tenha nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco, se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo. Mas é, faz parte. A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, onze da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com. TV Com Debate já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o advogado Roberto Mohamed e o empresário João Vilela. Estamos discutindo aqui a crise política no Brasil. Temer vai, Temer fica. Temer vai ser retirado da presidência. Temer permanece na presidência. Senhores, tivemos também a questão envolvendo o senador Aécio Neves, que já saiu da presidência do PSDB e que também teria sido acusado de receber propina do grupo que está envolvido nessa super delação premiada. Aí você até comentou se isso teria afetado a carreira de pó, quer dizer... Se a carreira de Aécio na política seria... E realmente ele, na minha opinião, não volta mais. É carta fora do baralho, por exemplo, para o ano que vem. Pelo menos para 2018 é carta fora do baralho. Agora, sua opinião? Não, sem dúvida. O Aécio, ele chegou num ponto... Ele estava querendo comprar, pegar corrupção para pagar o advogado contra a corrupção, do processo dele contra a corrupção. É algo inimaginável, né? A coisa continua. E o formato, ele falando no telefone. Nem cara do PCC... As desvolturas. Você escuta daquela forma. O cara fez de uma forma completamente vulgar. Mas você não conversa com aquilo nem com o cara mais íntegro do seu. Falando no bandidez, né? Falando no bandidez. Não, a gente manda matar o cara, manda fazer, manda não sei o quê. Antes que ele entre na delação. Pois é. É algo assim que... Você vê, que o Joésio já queria, naquela época, vamos encontrar eu e você. Por que ele queria falar eu e você? Porque ele já ia gravar, já estava gravando. Ele queria pegar, mostrando ele, entregando para o Aécio. Já tem que entender essa situação. Ele tentou fazer também uma prova montada, né, Roberto? Não dá para a gente também pensar que aquelas provas são tão listas assim. Não, e outra, uma coisa meio amadora. Eu acho que o cara precisa... Aqui no Brasil, todo mundo é amador, até bandido. Porque... Não, tem uns bandidos bons agora. Tem uns caras que estão... Estão internacionalizados, estão fazendo... É que não precisa ser profissional. A polícia é amadora. Então, o bandido pode ser amador. O bandido não precisa ser tão profissional assim, porque... O crime organizado no Brasil é uma piada, porque ele é desorganizado. Então... Mas é mais organizado que o Estado. Então, acaba sendo vantagem. Porque todo mundo é... Então, olha só, o cara... Por que o empresário quer falar comigo e tal? Os caras tinham que estar fugindo. E todo mundo sabe que é grampo para tudo que é lado. Eu vou ficar falando no telefone esse tipo de coisa. Sabe que são umas coisas meio esquisitas? Como é que essas pessoas não tomam cuidado? A presidente da República liga para o Lula e fala... Olha, eu estou mandando o Bessias aí levar a sua nomeação, mas você só usa se for preciso. Que é o termo de posse. Explica que é o termo de posse. Usa pelo menos um telefone do Exército, ou da Abinho, ou sei lá. Alguma coisa restrito, né? É, daqueles que não adianta, que você não consegue gravar. Manda o cara levar o negócio e não fala nada. Vai chegar o negócio lá e a gente sabe o que é. Está subentendido para o que é, né? Todo mundo é amador no Brasil. Agora, por que eu acho que o A.S. acabou? Você pega o Lula, ele tem aquela coisa messiânica. Não adianta você falar para o cara, provar que ele é ladrão. Que ele não vale nada. Ele tem um carisma? Que ele é mau caráter. Não, é aquela coisa messiânica. O PT é quase que uma religião. O A.S. não tem isso. O PSDB nunca chegou. Não existe outro partido que tenha este tipo de fenômeno. Nem os partidos comunistas. Porque o Partido Comunista no Brasil, o comunista brasileiro, fica na mesa do bar, tomando chope, comendo... E falando da revolução em tese. Entendeu? É. Então, o comunista brasileiro, ele acha legal dividir tudo dele que não divida o apartamento dele. Então, o grande problema dos outros partidos é que o Lula, ele tem a sua cota de fanáticos. Os outros não têm. E vai manter essa cota. Eles morreram. E vai manter. Por isso que eu tenho ouvido de muita gente, João, não sei se você tem ouvido também. Ah, o Lula está na frente. Está. Só que ele está na frente como ele esteve em todas as eleições, exceto 2002 e 2006. Que ele conseguiu o apoio da classe média para subir. Exatamente. Esse apoio ele já perdeu. Que era o PMDB, representado politicamente na cota. Até a cota, exatamente, a cota. A Thelma foi prefeita por uma época que não havia segundo turno. Se tivesse segundo turno naquele ano, naquele ano em que ela concorreu com o Del Bosco, ela teria perdido no segundo turno. Só depois, quando o Davi ganhou do Cassione no segundo turno na eleição seguinte, porque não havia reeleição, ela tinha feito um governo extremamente popular, tinha inovado na saúde. Até, na minha opinião, foi uma grande perfeita. Agora, ela não teria ganho a primeira eleição se tivesse segundo turno. Porque o PT, historicamente, não passa de 30% a 35% de apoio. Você pode reparar que o PT não cresce no segundo turno. Ele não conta com o adicional, né? Ele chega em primeiro, no primeiro turno, mas no segundo ele não cresce muito. Ele só consegue o máximo, migram para ele, aquele cara que não era tão esquerda para votar nele, mas que agora vai votar. Ou então aqueles caras dos partidos mais à esquerda do PT e que vão votar nele, num segundo turno, de maneira natural. Então, o Lula hoje tem 36, eu acho, na melhor pesquisa que saiu. Mas ele vai para um segundo turno com 38, 42. Ele perde. E perde para qualquer um. Até para o Bolsonaro. Até para o Bolsonaro. E aí, vamos falar agora, senhores, nas possibilidades. Em o STF, aceitando e removendo, havendo todo o procedimento, todo o processo legal, o Temer saindo. Quais são as possibilidades? Quais são os cenários? Agora, se eu tivesse que fazer uma aposta num nome para a presidência que ganharia essa eleição, seria o Tasso de Eleição. E aí, essa eleição seria uma eleição interna? O Senado e a Câmara se reúnem como Congresso Nacional e votam no Presidente da República. Até que o candidato tenha 50% mais um dos votos válidos, dos presentes. Mas o mais curioso, e tem que ser filiado a partido, não é festa. Não é qualquer um, não. Eu acho... Deve ter mais de um ano filiado. Por que eu falei o nome do Tasso? Ele foi alçado a presidente do partido de uma maneira muito natural. Com a saída do Aécio. O Tasso é um cara que articula bem. Ele tem um grande aliado com muito interesse nisso, que é o Ciro Gomes, que também é um cara que, apesar do eixo cangaceiro que ele tem que baixa de vez em quando nele, é um cara preparado e bem articulado. Que hoje está no PDT. Que está no PDT. E eu acredito que o que vai acontecer... Existe uma possibilidade muito grande dessa conjuntura tornar possível preparar a eleição de 2018. Talvez com um cara como, se não for o Tasso Gereissati, alguém com o perfil dele assumindo a presidência. Mas eu não acredito que isso aconteça. Seria Tasso, então... Porque o Temer chega ao final de 2018. Nesse teu raciocínio, lógico, você deixou claro que o Temer chega até o final. Mas nessa tua hipótese, Tasso faria o final do mandato, tampão, e aí convocaria as eleições normais para outubro de 2018. E aí haveria uma possibilidade muito grande de que... Porque o Tasso sempre colocou a lealdade dele ao Ciro Gomes acima do próprio PSDB. Dos interesses partidários. Da lealdade ao PSDB, sempre. Então eu acho que seria, para o Ciro Gomes, seria o melhor cenário. E eu acho que está faltando um pouco de visão também, quem fala que só a Marina, a Alckmin. Não dá. A gente está esquecendo de, por exemplo, o Álvaro Dias, do Paraná. É, eu ia chegar nesse ponto. É um cara que está trabalhando e que uma eleição cresceria muito. Senador? É um cara articulado, senador. Álvaro Dias pelo PV. Hoje pelo PV. É um cara articulado, um cara que passa credibilidade. Até agora não está com o rabo envolvido. Não está com o rabo preso e sujo. E não tem nenhuma pessoa que se fala, olha, esse eu não votaria jamais. É pelo contrário. Exatamente. Você não tem uma rejeição. O outro nome é o Ronaldo Caiado, porque quem não gosta dele é a esquerda. Dane-se, isso não vai gerar nada. O Ronaldo Caiado tem aquele passado dele de ruralista, que hoje pega até bem. Mas é um médico. Só que a história do agro é bom, agro é pop e tal, ele virou pop. Ele sabe trabalhar muito bem nas redes sociais, porque ele posta tudo o que ele fala, tudo o que ele faz. É um cara inteligentíssimo e culto, ele é médico, para quem não sabe. Sim, sim, sim. E é um cara de direita, mas ele é um cara esclarecido. Porque no Brasil a gente tem que parar de achar que quem é de direita é como se direita... Ser de direita é palavrão. Não é. Muito pelo contrário agora. Agora na realidade elogio. Toda direita é a palavra. Gente, eu fico louco da vida quando vem um... Porque o comunista não tem argumento. Me diz uma conquista social que a esquerda tenha produzido no Brasil. Não. Conquista social? É. Posso citar os programas? MST, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Isso é um programa eleitoriano. Não. A organização sindical e as leis trabalhistas foram obra de um ditador de direita, Getúlio Vargas. Começou na direita e... A organização da previdência social, como seguro social, nasce no regime militar. Vou agora mais fundo, até porque é uma área em que eu tenho alguns casos desse tipo. Eu vejo às vezes em comunidades LGBTs, só tem Dilma, Dilma e Lula, Dilma e Lula. Eles não fizeram absolutamente nada por essa camada da população. Toda a legislação que a gente teve, todos os avanços legais que nós tivemos em relação aos direitos das minorias, ocorreram no governo Fernando Henrique Cardoso. Engraçado. Inclusive a esquerda historicamente perseguia os homossexuais. O Putin disse que não tem homossexual na Rússia. Chegou Evara, fuzilou muitos homossexuais na Revolução Cubana, junto com o Fidel. Mas mais do que isso, quem regulamentou a relação de duas pessoas, a homofetiva, tanto homens quanto mulheres, junto à Previdência Social, nos estados, quem criou a questão do nome social? Isso foi do Fernando Henrique, não foi no governo do Lula. Na Previdência, eu cheguei a brincar com isso. O Fernando Henrique, em 1995, elevou a pensão por morte para 100%. A Dilma, logo no primeiro ano dela da reeleição, quis reduzir para 60% de novo. Era 50% e foi para 60%, primeiro foi 50% ainda. Não, é 50% mais 10% por dependente, a mulher já é um dependente. Mas olha só o absurdo. Quer dizer, a esquerda, na verdade, conta um monte de mentiras repetidas vezes e as pessoas que não têm conhecimento da história do Brasil. Por isso que eu acho que a matéria mais importante que tem no ensino fundamental e médio é a história. Perfeito. Porque se você não conhecer a história... Mas a história não é deturpada. A história do Brasil, né? Não, olha... É o Dura é deturpada, né? Não só do Brasil, por exemplo. Quem criou o conceito de seguro social, de Previdência, de auxílio-acidente, auxílio-doença, não foi a Rússia soviética. Foi Bismarck. Na Alemanha. Na unificação alemã. Quando foi unificado. E Bismarck não é comunista, é um símbolo do capitalismo. Sim. Militar. Então, os estados onde a população tem um nível de vida maior, com felicidade, com... Com segurança. Com solidariedade, segurança, saúde, educação, são todos capitalistas. Os estados de bem-estar social, nenhum deles é de esquerda. Porque o capital, sem você ter a pessoa ganhando bem, não tem sentido. Você não consegue vender se a pessoa não estiver indo bem. Então, é essa que é a grande questão. Você não tem uma economia de mercado forte. Se você pensar bem, os estados que funcionam melhor, que você acabou de colocar. Norte da Europa, são aqueles países que são Finlândia, Noruega, Dinamarca, Alemanha em si também, apesar de todos os rompimentos que nós tivemos. Canadá, que são estados que têm um viés social muito forte, porque têm saúde gratuita entre aspas, a gente sabe bem, mas só para a gente deixar... O estado provém a saúde, provém a educação de uma forma mais efetiva. Mas são países que, se a pessoa não tiver condições de comprar, não adianta o capital. É o contrário daqui, que aqui não importa se você compra ou não. O dinheiro vai na especulação. No Brasil, o grande problema é que não vem na produção. É esse que é o grande, talvez o grande problema, desde a história que você começou contando do latino-americano, que tem esse grande problema, ganhar dinheiro é pecado, aquela questão toda, é que nós queremos ganhar dinheiro especulando. Não é o peco de novo, o pecos de novo, especular, que é justamente ver do gado de novo. Nós ficamos especulando, e não na produção em si, que é o grande diferencial que nós temos que ter. Mas só aproveitando o gancho, Roberto, você falou do Álvaro Dias. Eu acho que todos os nomes que nós temos hoje, seriam com maior força, seria do Álvaro Com maior credibilidade, não está envolvida na Lava Jato. Mesmo o Onyx Lorenzoni agora caiu na JBS também, que era um nome também que poderia ser possível. Mas agora já está totalmente queimado. Eu acho que seria o Álvaro Dias ou o Ronaldo Caiado. Os dois nomes que teriam mais condições de agradar, de pacificar a classe média, de um lado ou do outro, e que tem um discurso que é palatável para o resto da população. É equilibrado o discurso. Talvez o Álvaro Dias mais e o Ronaldo Caiado já um pouco mais radical, mas é equilibrado o discurso dos dois. Se a gente pensar que a opção nós temos hoje, vamos supor que a eleição fosse direta, que há a possibilidade remota do TST caçar e dizer que foi anular, Dilma anulou a Temer, anulou tudo e viria para ser direta. Eu acho isso reduzidíssima essa possibilidade. A gente só não pode ter a direita, digamos assim, tão desunida, tão fragmentada. O grande problema, a direita não, a classe média, os candidatos de centro, eu penso, às vezes as pessoas falam assim, no Brasil, você vê, em 1961 elegeu um Jânio Quadros, que era um louco, era um psicopata, para a presidência da República. Mas que veio com aquele discurso moralizador. Mas o Juscelino cometeu um erro tremendo. Me lança como candidato dele o Marechal Teixeira Lott, que era um militar de carreira, sério, austero, que não dava um sorriso e que não gostava de falar em público. Carrancudo, né? Lógico que o Jânio ganhou. Mas o povo não sabe votar. Lembrou Nixon e Kennedy. É até bom você falar isso, Roberto, porque é grande questão, Guto, você fala, o povo não sabe votar. Pega nessa última eleição, no segundo turno, nós tínhamos Dilma e Aécio. Os dois, a mesma moeda, com duas faces, parece que é uma coisa, eles andam juntos. Inclusive, a propina vinha para os dois. Para os dois. Você vê que o Aécio era uma questão de furnas, por exemplo. Não vamos longe. Porque o Lula sempre beneficiou essa questão de furnas para o Aécio. Não sei muito longe. Você pegar hoje, uma ala do PSDB, ela é muito ligada, não ideologicamente, não para as massas. Mas entre eles são muito ligados, eles são juntos. Mas é que está, vamos olhar para Santos. Sim, boa. O Paulo Alexandre, ele ganhou ou deram para ele de bombejada? Não tinha um candidato. Nas duas eleições, nas duas eleições. Não, mas nessa eleição, nessa eleição... Essa última foi muito gritante. Não havia adversário. Eu ficava irritado, eu estava apoiando um deles, mas eu ficava irritado, porque chegava nos debates, ninguém encostava ali na parede. Lembrando os candidatos, Paulo Schiff, Débora Camilo, Marcelo Del Bosco, Edgar Boturão... A castadinha da Karina Vitral. Karina Vitral. Que ficou em segundo lugar. É, mas imagina, se ela chegou em segundo lugar na eleição de Santos, o resto não estava batendo mesmo, porque ela era a única que batia... Batia errado. Batia errado, falava bobagem. Ela conseguiu chegar no segundo lugar. Agora, o Paulo resistiria a um justo em plena forma? Não. Não debate. O Paulo resistiria a um Beto Mansur em plena forma? Não, não. De jeito nenhum. Quer dizer, o grande problema é que a gente não teve renovação de liderança. Eu acredito até, eu gosto muito do problema do Paulo Schiff, que foi uma pessoa que poderia ter sido. Mas eu brinco com ele, eu falo, Paulo, você é vegetariano. Vegetariano não é sanguíneo. Eu já falei isso para ele. Já falou isso para ele também? Então, são dois. Não tem sangue nos olhos, então? Eu falei isso para ele, durante a eleição, que ele foi conversar com a gente lá no CDL, foi fazer uma palestra no CDL, e isso passou bem claro. Ele era muito tranquilo, ele é uma pessoa muito boa, assim, no sentido de... Poderia ser um grande administrador. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o político não pode ser, primeiro, não pode ser vegetariano. Você também tem problema? É, eu tenho, eu não como, eu brinco muito com o Paulo, que eu falo que ele gosta de comida vegetarixana e macrobixótica. Mas não dá, as pessoas que gostam desse tipo de comida, elas têm uma tendência a ser zen. Ela não está pronta para o combate, para o embate. É, aquela pessoa que demora quatro dias para chegar daqui e ali e tal. Não dá. A minha sócia é vegetariana há muitos anos, mas ela é enérgica. Tudo é relativizado. É a única pessoa que conheço que é vegetariano que é extremamente... A única. Ela come com a comida. Não, não, de jeito nenhum. Nada, nem peixe, nada, nada. Você tem que ter uma, se alguém tivesse enfrentado e denunciado e sem medo ido para cima, eu duvido que a eleição tenha se dar do jeito que se deu. Mesmo comprando todos os apoios que se compraram. O povo sabe votar, o que você tem que dar é a opção para ele. Dar candidatos. Então, se ele sabe votar, é que o Lula nunca ganhou em primeiro turno. Se o povo fosse tão enganado assim, pelo Bolsa Família, pelo Bolsa, pelo Minha Casa Minha Vida, pelo discurso do Lula, ele ganhava no primeiro turno nas duas eleições. Disparado. Sempre foi uma briga de foice. Ele não conseguia ganhar no primeiro turno. O Fernando Henrique ganhou as duas eleições dele no primeiro turno. É o grande exemplo. De lavada. O Dória ganhou agora na prefeitura do Haddad. De lavada. É, a gente quer até te conversar para perguntar para você, Roberto. O Serra ganhou a eleição para governador. Foi uma surra, assim, homérica no coitadinho do mercadante. Então, quando você tem opção, o povo maciçamente vai votar. Mas, você vê, a gente falou do Aécio. O Aécio está fora do páreo. Então, no PSDB ficou. Serra também está fora do páreo, porque agora ele também caiu da mesma forma, quase. Tanto é o Alckmin e você tem o Dória. Os dois são da mesma ligação, um é padrinho do outro. E está tendo um desen... Eles estão começando a se desentender. Essa questão da Cracolândia foi o exemplo disso. Porque o Dória já começou a reclamar que não foi avisado com antecedência suficiente. O Alckmin falou que foi e começou já a ter esse desentendimento. Há uma chance do Dória? Eu não acho que o Dória não vá ser. Não para essa, para 18. Eu acho que ele tem que ser muito inteligente. Não para 18, não agora. Não, não, eu não acho. Eu acho que o Dória para 2022. É 22. Dória 22. Ele fizer um trabalho bem feito. O Dória tem que ficar mais um mandato, se reeleger com o Bruno de vice. Para depois passar para ele. Para que é para o Bruno segurar a onda dos últimos dois anos. E ele, aí sim, ele pode sair candidato a presidente e governador. Não vai ser por o sangue duas vezes para poder... Quem administra São Paulo administra qualquer coisa. E até porque o Dória precisa concretizar... E mostrar que realmente... Algumas promessas na administração de São Paulo. Até agora ele é um balão de ensaio. Está sendo muito bom, mas é um balão de ensaio. A gente tem que ver como é que ele se dá. Porque essa história de gestor, a gente já viu no Brasil acontecer. Várias vezes. O Collor, por exemplo. Exatamente. O Collor se achava... O Collor achava que ele não precisava do Congresso. Sim. E ele caiu por causa disso. Também. Como o Jânio. Também, né? E cometeu uma... O Jânio, mais ou menos... O Jânio, na verdade, era um cara completamente louco, que não tinha plano de governo. Egocêntrico. Que não se preocupou em conhecer a realidade econômica do Brasil antes de assumir. E quando assumiu, viu que não podia fazer nada. Tão louco que ele queria dar um golpe mesmo. Porque ali... Não, sem dúvida. Ele não queria dar um golpe antes de morrer. Ele queria... Ele quis, só que tudo deu errado. O horário que leram a carta. Havia toda uma contingência. Os políticos não o suportavam. E quando a história vazou, porque ele preparou tudo no dia anterior. Sim. E sexta-feira, tradicionalmente, não tinha ninguém em Brasília. Por que que tinha naquela sexta-feira? E sem que ele tivesse conhecimento de que tinha gente no Congresso Nacional. Então, o gênero, na verdade, foi vítima da arrogância dele. O Fernando Collor, exatamente, foi mais vítima do desequilíbrio dele. Sim. Aí já é um problema mais grave ainda do que... Mais grave ainda. Um cara que casa com Rosane Malta não é normal. Em segundas núpcias, né? Mas a primeira mulher dele, a classe era bonita, educada e tal. Aí o cara casa com Rosane Malta. Então, a gente já nota que o cara é normal e ele não é. Bem próximo da época do senhorzinho Malta da novela, né? Já tem uma ideia ali da... Ele tem... O Collor era um desequilibrado, total. Sem dúvida, sem dúvida. E a família toda era desequilibrada. O Pedro Collor também preferiu jogar toda a família na lama. Porém, tinha ódio do irmão. Ódio. E falam que não era por causa da Tereza Collor. Era porque ele começou... Imagina só, ele que assumiu o jornal quando o Collor foi candidato a governador. Se elegeu governador de Alagoas. E começou a bater no irmão assim que ele assumiu a presidência da República. Fazer oposição ao irmão. Aí o irmão pega-se, junta com o Paulo César Farias e monta outro jornal em Alagoas. E começa a derrubar o jornal da própria família. Mas ali Alagoas... Aí o Pedro diz que vai destruí-lo e consegue. É que Alagoas realmente é algo sujeiro. É um dos piores IDHs que tem. O maior número de pessoas com analfabetismo. E produz Renan Calheiros. O Renan emplaca o filho para governador. O Collor continua firme e forte lá como senador. Quer dizer, não dá, né? Eu, na verdade, acho que tem três estados brasileiros. Sergipe, Alagoas e Piauí que podiam virar açudes. Um estado só? É. Não, não. Açudes. Não dá para juntar. Não, açudes. Até Alagoas... E a água de São Francisco... Inunda tudo. Inunda tudo. Porque se tirarem o Piauí do mapa, vai fazer falta? O Maranhão também está nessa situação... Não, o Maranhão é grande, né? Não é grande. Visualmente vai falar, opa, tem um buraco aqui no mapa. Agora, o Piauí, o Alagoas, ele não pega para nada. Mas ele é grande também, o Piauí. O problema todo é o seguinte, o Nordeste, ele tem uma configuração política das capitanias hereditárias ainda e... Que prevalece até hoje. Que prevalece até hoje, é uma coisa absurda. O Maranhão mantém aquela grande questão que nós tínhamos na época da independência do Brasil, que ele foi contra e viria ter continuado. Mas a grande questão não é essa, é que sim, eles mantêm um curral eleitoral, curral mesmo, vou voltar para o gado de novo da JBS, do PECOS de novo. É, rodamos, rodamos. Rodamos e a gente cai sempre na mesma questão do gado. Então, continuamos no pasto. A gente continua sempre no mesmo gado. E eles mantêm essa falta de escolaridade, propositalmente, para poder manter aquela pessoal ganhando muito pouco, ganhando o Bolsa Família, ganhando um... E pode fazer na Zona Noroeste e nos morros. Aqui já há pouco menos, porque aqui você tem a opção. Mas você mantém esse... Mas lá, esses políticos são criminosos, são genocidas, porque eles estão matando gente. Eu sei que a deficiência de genocídio não é essa, mas parece genocídio, porque quando você faz um desvio desse, de dinheiro, e as pessoas que morrem por falta de atendimento nos hospitais, por escolas mal preparadas, por falta de água potável... Por lugares insalubres. Nós temos aqui em Santos a maior favela sobre palafitas da América Latina, mas não é a melhor cidade para se viver... Ganhou um prêmio recentemente aí. Eu duvido de coisa... Olha, hoje no nível de tudo, Roberto. De prêmios, de pesquisa... O VLT foi eleito o melhor projeto de mobilidade... Urbana do mundo, talvez, né? Provavelmente, a gente vai explorar isso aí. Mas a grande questão é essa. Você chega hoje, você consegue acreditar em uma pesquisa política? Depois de tudo isso que a gente está vendo? Não dá, né? Não dá para a gente acreditar em nada. Olha, fulano está em primeiro. Sei lá se está ou se não está. Mas eu insisto. Eu acho que o povo sabe votar sim. São as opções que ele tem. Mas as campanhas são feitas para enganá-lo. Teoricamente, as pessoas... Para vender um produto que não é bom. Exato. Por exemplo, eu acho que um dos maiores erros da gente foi ter ido para a urna eletrônica. Por quê? No tempo da urna de papel, era muito... Tinha, teve Cacique Juruna, Aguinaldo Timóteo... Cacaré. Mas você não tinha, por exemplo... Então, você tinha o cacaré. Quando o povo queria avacalhar... É o candidato de protesto. Eles inventavam o candidato. Por quê? Porque não ia gerar prejuízo. Mas quando eu não tenho o cacaré para voltar, eu não posso inventar... Para você se manifestar, eu voto no Tiririca. Esse é o problema. Em vez de dar uma força de voto lá na frente, no Congresso... Vai levar um monte de gente... Eu produzo uma excrescência. Por quê? Porque eu não posso brincar. Você não pode protestar. Eu não posso protestar. Mostrar sua indignação. Ser irônico. Aí você já começa o voto ser obrigatório. É, uma democracia não vota obrigatório. Não, eu acho que... Sincera, desculpa. É uma próxima pauta. Cara, aí é que a gente está ferrado. Uma próxima pauta. Não, mas daí só vai votar quem quer realmente. Porque o fanático vota. Bom, senhores, infelizmente, nosso tempo acabou. Roberto Mohamed, muito obrigado pela presença. Eu só queria dar um recado. Voltaremos, por favor. Vou pedir uma coisa. Desculpe estourar o tempo aí. Mas, amigo, urna não é privada. Não faça na urna o que você faz na privada. As eleições estão aí. Cabe a gente querer mudar esse país ou não? Maravilha, Roberto Mohamed. João Vilela, muito obrigado. Boa noite. Obrigado a você, telespectador. Vote certo. Eleições estão aí. Vamos melhorar o Brasil. TV com Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto